Opa! Então vamos lá, Bruno Pacheco aqui com você. Eu sei que você já deve ter ouvido as boas-vindas, ouvido as boas-vindas de muita gente nesse curso, mas como é o nosso primeiro contato aqui, o primeiro vídeo que eu estou gravando com você, eu queria, antes de mais nada, dar as boas-vindas e te parabenizar por você ter tomado a decisão de entrar nesse mercado novo de marketing afiliado, de marketing digital e ter escolhido fazer isso com a equipe da 7Play, que eu tenho certeza que você está na mão de excelentes profissionais para você começar a trilhar esse caminho. Então, Bruno Pacheco aqui do outro lado, gestor de tráfego na 7Play e pode contar comigo em tudo que você precisar aí nessa jornada. Parabéns por ter tomado essa decisão. Beleza? Então vamos lá. O nosso primeiro bate-papo aqui no treinamento é para falar um pouquinho sobre o que é tráfego. Essa palavra que você escuta tanto aí fora quando você escuta falar do nosso mercado. Tráfego nada mais é do que pessoas. Tráfego é gente. Tipo, quando você consegue gerir o tráfego, gerenciar o tráfego, você está gerindo um fluxo de pessoas que você está levando até a sua oferta, até o produto que você está divulgando, até a oferta desse produto. Então vamos lá. Para você ter uma ideia bem simples, já que a gente está falando que tráfego são pessoas, o que a gente pode ensinar para você aqui como sendo fontes de tráfego? De onde você pode ter pessoas para poder mostrar a sua oferta? O que pode ser entendido aí como fonte de tráfego? Então, já que a gente entendeu que tráfego são pessoas, nada mais do que gente, se você pensar, por exemplo, na sua casa, na sua família, ela pode sim ser uma fonte de tráfego para você. Claro que é uma fonte de tráfego um pouco limitada, que você vai ter uma família de 5, no máximo 10 pessoas, então esse é o limite de pessoas que você consegue mostrar a sua oferta naquela fonte de tráfego. Se a gente for pensar em uma fonte de tráfego um pouquinho maior, você pode pensar aí no seu ambiente de trabalho, o lugar onde você trabalha, que pode ter aí de 50, 100, se for multinacional, até mil pessoas, já aumenta um pouco mais a sua fonte de tráfego, a quantidade de pessoas para quem você consegue mostrar a sua oferta. Agora vamos levar esse conceito aí para dentro da internet, para o tráfego digital. Quando a gente está pensando em fazer venda pela internet, quais são as principais fontes de tráfego que a gente tem para analisar? A gente tem aí o Facebook, que é uma excelente fonte de tráfego para a gente, a gente pode pensar aí no YouTube, como outra excelente fonte de tráfego para a gente, porque tem muita gente lá, a gente pode pensar em grandes sites que têm audiência própria deles, então todos esses aqui, nesse ambiente de internet, que é onde você está aprendendo agora, está começando a aprender a trabalhar, são excelentes fontes de tráfego, onde a gente consegue tirar as pessoas desse ambiente aqui e levar lá para a nossa oferta. Você já deve ter aprendido aí com o Tiago e com a Brenda na aula de criação de oferta e tudo mais, que a gente falou aí em funil de vendas. Eles devem ter mostrado para vocês aí um funil de vendas aqui no modelo AIDA, que é onde as pessoas entram na boca do nosso funil e vão percorrendo ele até sair do outro lado aqui, tomando a ação que a gente quer, que no caso aí é a venda. Então, o que é você gerir esse tráfego? Você ter um gestor de tráfego? É você conseguir pegar as pessoas dessas fontes de tráfego aqui e conseguir levar elas direto lá para a nossa oferta. E aí você vira um especialista em gerir tráfego, que é o que você vai virar quando você virar um bom afiliado, é o que você vai aprender com a gente aqui nesse treinamento. Então você pode escutar em muito lugar por aí gente falando que vou criar tráfego, criar tráfego. Não, você não cria. Você vai gerenciar ele, porque o tráfego já existe lá nas plataformas. Você vai virar especialista em entrar lá na plataforma, entender como ela funciona, como que as pessoas se comportam ali dentro e gerir esse tráfego até ele chegar na boca do funil da gente e passar pela oferta dos nossos produtos. Beleza? Então é isso que você vai aprender. Tráfego é isso. É esse fluxo de pessoas que você vai aprender a virar aí um excelente gestor de tráfego como afiliado. Beleza? Então esse papo inicial aqui é para você entender esse conceito de tráfego. Está dado o recado. Vamos começar a nossa jornada. Você vai ver muito aqui, vai me ver muito, vai enjoar da minha voz de tanta tela que eu vou te mostrar. Mas esse primeiro conceito era importante você saber do que é tráfego, onde é que você vai trabalhar com isso. Então está dado o recado. A gente se vê aí na próxima aula. Grande abraço.